Flávia Curado é a mais nova empreendedora de Jundiaí. Após anos ministrando diversas aulas na TVTec, agora foi a vez de realizar um sonho. É uma franquia de meias divertidas e coloridas, são meias totalmente diferentes. A gente tem meia infantil e tem meia de adulto. Abrir seu próprio negócio foi uma ideia que nasceu ao longo dos cursos de aperfeiçoamento que ela fez. Mas Flávia relembra que também foi aluna da TVTec. Eu não aplico só o que eu ensinei, eu aplico o que eu aprendi com a TVTec. Porque a minha caminhada com a TVTec começa há uns anos atrás e eu aprendi tanto dentro da TVTec. No bate-papo com os professores, com a Mônica, nos incentivando, nos trazendo para um mundo mais real. Eu aplico muita coisa. Desde o Instagram que eu ensino o Google Meu Negócio. Minha loja já tem o Google Meu Negócio, já pode ir lá avaliar o nosso atendimento. Então eu aplico o Instagram, técnicas de vendas, aplico o planejamento estratégico de conteúdo. A questão, assisto os vídeos da TVTec de aula. Então a questão do David, o professor David, quando ele fala de como gravar com o celular. David, estou fazendo tudo certinho, estou aplicando no meu negócio agora. Além de ensinar, eu começo a aplicar dentro do meu próprio negócio. Não vou parar de dar aula, porque eu amo a questão de dar aulas. Mas o empreender, eu acho que ele veio junto com essa minha jornada de professor. O que a gente já empreende agora com a loja, eu me sinto muito, muito feliz. Sinto realizado. Eu acho que o sorriso no rosto mostra qualquer coisa, né? Ele vem antes de qualquer coisa.